E agora no Cine Cultura você vai conhecer os melhores de 2009 que são premiados em 2010. É Prêmio Shell de Teatro 2010 que aconteceu na Estação São Paulo. Um belo lugar e reuniu muita gente interessante. Muita gente que você já viu aqui no Cine Cultura foi o premiado dessa grande noite. O Prêmio Shell de Teatro está na sua 22ª edição. Todas as peças triadas de dezembro a julho de 2009, primeiro e segundo semestre, concorrem hoje no prêmio. Vamos conferir então o Prêmio Shell de Teatro 2010 para você. Não existe prêmio sem o reconhecimento da classe que esse se destina. E por isso ficamos muito felizes ainda que essa noite se tornou uma tradição. Tem ao meu lado o Newton Moreno. Ganhou como melhor diretor e o que mais mesmo, Newton? Melhor cenógrafo junto com o Marcelo Andrade. Memória da Cana. Uma peça que está sendo muito recomendada. Veja, elogia demais. Antes de tudo, acho que você ser bem recomendado pela crítica e receber um prêmio como esse é algo único, né, Newton? É maravilhoso porque a gente trabalha para o público, mas a gente também quer ouvir a crítica, a voz especializada, né. Então, quando eles chegam próximos da gente e dão esse aval para o trabalho, como foi o caso aqui do Prêmio Shell e de outros críticos que estiveram com a gente, é uma alegria enorme. Dá um reforço para o nosso trabalho, para o grupo, para a gente continuar. Como que você vê hoje o teatro brasileiro? Nós temos grandes astros, ótimos diretores, premiadíssimos como você e passa por uma mudança. Hoje, até a dissertação de público, hoje se oferece muito mais que antigamente, está mais acessível a todas as classes. Eu acho que hoje o teatro está mais popularizado? Olha, eu acho que sim, graças a algumas leis de incentivo que aconteceram. Nós, particularmente, conseguimos muito apoio da lei de fomento da cidade de São Paulo, o Prêmio Miriam Muniz, a lei do PROAC, do Estado de São Paulo, enfim, foram muitas pessoas, muitos editais que conseguiram viabilizar a nossa pesquisa e o nosso trabalho. E dessa forma ficou mais fácil do público chegar até nós. Inclusive, hoje a gente tem uma sede, que é uma sede que é mantida graças a esses editais. Então, quer dizer, é um novo espaço cultural na cidade que vem em função disso. Então, acho que as leis, as políticas culturais podem ser ampliadas e desenvolvidas. Mas eu acho que hoje o teatro está mais próximo e muito em função disso, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Nilton, então apresenta para quem está em casa o seu belo prêmio de melhor diretor, Nilton Moreno, Memória da Cana, melhor diretor do Prêmio Shell 2010. Está aqui. Venha assistir o espetáculo, por favor, e acompanhar o trabalho do Grupo Fofos em Cena, além do trabalho de todo mundo que foi indicado hoje, que são todos os artistas maravilhosos. Só segura ele, que ele está tão inflado, gente, que ele está flutuando aqui. É, eu estou meio tonto ainda. Parabéns, viu? Obrigado, viu? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Estou ao lado dela, a única, poderosa Sandra Coverloni, a brasileira mais querida e famosa. Acho que é incrível a repercussão que o seu nome se tornou no Brasil de uma hora para outra. Reconhecidíssima no meio, mas eu acho uma repercussão mais que merecida, porque é um grande ser humano e uma grande atriz. Ah, obrigada. Estou lisonjadíssima. É assim que está, imagina. Como que você vê hoje o teatro brasileiro, Sandra? Toda essa mudança, premiações, como eu conversei, acabei de falar com o Newton, a aceitação do público, está mais fácil o público ir ao teatro. Como que você vê toda essa mudança no mercado em si, para os atores? Eu que sou uma atriz originalmente de teatro, eu estou muito feliz, assim, porque há 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer teatro, era muito difícil viver de teatro. E agora, assim, muitos, muitos dos meus amigos vivem de teatro. Então, assim, é muito bacana. É uma situação ideal? Não, ainda não é uma situação ideal. A gente ainda fica preso aos patrocinadores, a gente não tem uma liberdade, assim como, acho que, a maioria dos diretores e atores gostariam de ter. Mas, eu acho que melhorou muito, assim. Quando eu abro o jornal e vejo a quantidade de peças que tem em cartazes em São Paulo, eu fico muito angustiada, porque eu não consigo ver tudo. Eu vejo que eu cubro todas. Aí eu fico desesperada. Mas eu tento ver, assim, né, as peças que os meus amigos, às vezes, me mandam e-mail. Olha, você tem que ver tal coisa, é muito bom. Aí eu acompanho um grupo de estudos, aí eu levo as pessoas. E a gente vai junto e fala sobre o espetáculo, né. Então, é... Eu fico muito feliz, assim. E hoje, aqui, né, essa homenagem para o Fernando. Nossa, lindo. O Fernando mais que merece, né, essa história que ele tem de contribuição para o teatro. E os diretores, né, a Companhia São Jorge, que eu acompanho há muito tempo. Fiquei super feliz que eles têm um ganho também, o Shell. E o Rafael Primo, que escreveu o texto que eu fiz no ano passado, com direção do Zé Henrique, Livro dos Monstros Guardados. Um, né, um ator jovem, mas é um cara que pensa, que quer se comunicar. Então, assim, nossa, ah, eu tô feliz. Cinema, Sandro e TV, você tem alguma coisa para deixar para quem tem casa? Então, tem um projeto de cinema bem bacana, com a Carolina Ferraz, acho que a gente deve rodar ainda esse ano, em outubro. Se tudo der certo, acho que vai dar. Já deu certo. Se não der o patrocinador, faça dar certo, por favor. Que é um roteiro do Lusa Silvestre, que é um roteiro que foi trabalhado junto com o Mikael, que é um roteirista super jovem lá do Rio, que escreveu um roteiro. Agora o Lusa tá retrabalhando. O Lusa Silvestre é o roteirista do estômago. E o nosso querido João Miguel, que foi premiado aqui hoje. Né, aquele filme super bacana. Então, é uma equipe grande, a gente já tá trabalhando há mais de um ano nesse projeto, que vai se chamar A Glória e a Graça, que são duas irmãs, eu e Carolina. Acho que a gente roda esse ano um projeto muito bacana. Tem teatro também, direção do Zé Henrique, que dirigiu Monstros. Sidemen, que deve estrear no começo de junho. Nossa, tem muita coisa, muita coisa bacana. Bom, Sandra, não esqueça do Cine Cultura, que era na pré-estreia do teatro, que era na pré-estreia do cinema. Vou te acompanhar, né? A gente acompanha você pela telinha, pelas notas e tudo mais. Então, vamos nos ver muito, muito mesmo. Tem muito trabalho pela frente. Parabéns, e você mostra uma coisa que o brasileiro, que tem o de melhor, que é simplicidade e qualidade, você representa tudo isso. Parabéns pelo sucesso, pelo reconhecimento. Obrigada, a gente tem que trabalhar muito, né? A gente, acho que eu acredito no trabalho. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigadão. Obrigada, tchau. Não mude de canal, continue ligado aqui no Cine Cultura, que o Prêmio Chão não acabou. Tem muito mais ainda, viu? Vamos lá? Por que pagar mais caro para voar para o mesmo destino? Aproveite os preços da Webjet, a terceira maior companhia aérea do Brasil. A Webjet tem 20 aeronaves, 116 voos diários e tarifas promocionais de lançamento das suas novas frequências. Acesse webjet.com.br Mercantil Fernão Dias, revendedor Volkswagen. Atendimento e oficina especializados. Seminovos de todas as marcas e o melhor negócio em Volkswagen para você. Mercantil Fernão Dias, há 50 anos atendendo Atibaia e região. Mercantil Fernão Dias, abraça as marcas, no vacão deתי, Delete.com.br Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto